Bom dia pessoal, estou aqui, estava aqui na igreja hoje de novo, mais uma vez, para ver quem que aparecia aqui, para a gente fazer uma avaliação, perguntar qual esporte que ele gosta e ver o que eu consigo adaptar de movimento ou fazer algum tipo de treino para ele que a pessoa ache que seja útil. Aí cheguei aqui hoje e encontrei uma pessoa, o nome dele é Fernando e tal, e ele falou que gostava do basquete, eu vi ele vindo com a bola de basquete e achei legal porque assim, é um domingo e ele apareceu aqui bem cedo, perto das 6h30 mais ou menos, e a gente vê que é uma pessoa que tem interesse realmente em melhorar e nesse sentido eu me sinto até orgulhoso em poder ajudar uma pessoa que está com esse tipo de pensamento. Então Fernando, conta aí para o pessoal, se apresenta aí, como que é a tua história e o que aconteceu aí, explica para o pessoal. Oi, tudo bem, meu nome é Fernando, eu tenho 17 anos e treino basquete há bastante tempo. Sempre quando eu tenho hora livre eu venho aqui na quadra para treinar, perto da igreja. E hoje eu estava passando por aqui e vi o Felipe, ele me chamou para fazer os treinos de controle de perna, de batida na bola, coordenação, tudo. E agradeço muito a ele, valeu, por me ajudar a tentar melhorar e um bom dia a todos. É pessoal, então foi isso que ele falou e agora a gente vai fazer aqui, eu vou passar um pouco do que a gente estava fazendo. Pode ir fazer lá, Fernando, aquela parte dos cones que a gente fez, sem bola primeiro, para o pessoal entender o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente trabalhou. Vamos afastar um pouquinho aqui para o pessoal ver. Pode ir. Só zigue-zaguezinho. Mais uma. Agora, Fernando, faz aquela mais um pouco lenta, como se fosse lenta e para explodir. Faz umas três explodidas aí só, duas na verdade. Faz lento do jeito que eu estava te falando. Isso. Aí vocês podem ver, pessoal, o que ele está fazendo. Pode ir mais uma, Fernando, que eu estou falando para ele ir lento e explodir, que é como se fosse um movimento no basquete mesmo. Quando o armador está atacando ali, num ataque estático, com a defesa postada, ele vai precisar de muita explosão aí. Faz mais uma aí, Fernando, que eu continue explicando, por favor. E aí eu pedi para ele fazer dessa forma por isso, para ele entender. Faz devagar, Fernando. Vai devagar e explode. Que é como se você está indo lento e você pega o marcador desprevenido e explode, né? E foi isso que eu pedi para ele fazer. Beleza, Fernando. Valeu. Tá bom. Agora, pessoal, eu pedi para o Fernando fazer manejando a bola, né? Quicando a passagem entre os cones. Vai lá, Fernando. Isso. Mais uma vez, Fernando. Pode ir. Ele está quicando, não está tendo tanta dificuldade. Você pode ver que já trabalha um pouco daquilo que ele estava fazendo sem bola. Beleza, Fernando. Tá bom. Agora, Fernando, vou te pedir para fazer ele lento. Novamente, a situação de ataque estático. Deixa eu terminar de explicar. Aí você faz a situação de ataque estático. Você está indo lento, está arrumando o jogo e vai trocar de ritmo, né? Entre aquela passagem, quando você for passar entre o cone seguinte, aí você troca de ritmo e acelera. Não precisa fazer sincronizadamente, como estava fazendo. Quando você acelerar de ritmo, pode passar um pouco do cone e voltar de novo para a linha dos cones e atacar os espaços novamente devagar. Começa devagar e arranca. Vai lá. Devagar e arrancou. Isso. Vai lento, vai lento, arranca. Vai lento, vai lento, arranca. Lento, lento e arranca. Isso. Olha o controle, ajusta o corpo para arrancar rápido. Vai e arranca. 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 Beleza, Fernando. Valeu. Tá bom. Então, pessoal, com base no que ele estava fazendo, eu fui percebendo algumas dificuldades que ele tinha e algumas deficiências no movimento. Percebi que ele tem dificuldade nessa troca de direção e que ele não está utilizando o máximo de vantagem mecânica que ele pode usar no movimento para poder atacar o espaço, para poder explodir, para poder ganhar vantagem realmente no jogo dele de basquete, que é o que ele gosta de fazer. Então, aí eu expliquei para ele, mostrei, porque assim, eu nunca fui especialista em basquete, mas eu já joguei também e consigo perceber algumas coisas. E vejo que tem muita similaridade, o trabalho de pés do basquete com o trabalho de pés do futebol, do futsal, e eu consegui até provar para ele. Vou fazer algumas, vou colocar alguns recortes aqui que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, eu percebi que ele, muitas vezes, ele está fazendo o fake, a finta dele, está fazendo muito rápido, muito intenso, e isso dificulta ele sair, ele atacar, ele explodir. Então, eu expliquei para ele o seguinte, para ele ir lento, ir um pouco mais lento e acelerar somente no último passo, enlarguecer a última passada, que é a hora que realmente ele vai arrancar, que ele vai conseguir fintar e deixar o marcador para trás. Se ele chega elétrico demais no movimento, antes de dar esse último passo, o marcador consegue antecipar o que ele vai fazer e consegue perceber. Não, esse cara está vindo muito rápido, então eu já posso me preparar para o que ele vai fazer, para o arranque dele. E assim, ele acaba perdendo essa imprevisibilidade aí. E foi isso que eu expliquei para ele, vou tentar mostrar para vocês aqui, fazendo nos cones, o que eu esperava dele. Beleza? Então, pessoal, aí eu vou mostrar agora, mostrar o que ele estava errando sem bola primeiro, né? Que eu acredito que estava errando, e ele, quando eu expliquei para ele, ele viu que realmente fazia um sentido para ele. Que eu acho que é assim, o manejo de braço dele, que ele está usando pouco os braços para se equilibrar e para fazer os movimentos de entrada, de atacar o espaço entre os cones, né? Esse movimento que eu vou acabar mostrando aqui para vocês. Então, Fernando, pode até ficar aqui um pouco perto, vou fazer os movimentos meio lento para você me filmar direitinho. Aqui, ó, o movimento pode ficar mais perto, pode ficar mais perto para captar o áudio melhor. Então, Fernando, eu acredito que, quando você for atacar os espaços dos cones, aí você afasta um pouco para poder pegar os cones também. É assim que eu for fazer o movimento, mas enquanto eu estiver falando, pode ficar perto. Quando você for atacar, você pode fazer esse manejo de braço melhor. Suspende um pouco o tronco, ó, está aqui, e vai, ó, e ataca, ó. E vai, ó, e ataca. Aí pode ir indo, ó. Meu braço está aqui para me equilibrar. Os meus braços estão sempre, eu estou sempre utilizando esses. Eu não estou indo assim, ó, com ele muito caído, entendeu? Ó, eu estou sempre utilizando os braços para me equilibrar. Esses braços vão me dando vantagem no movimento, para sair e para me equilibrar também. Para eu estar mais pronto para afintar na hora que eu for fazer o movimento com bola. Aí, estou atacando o espaço. Ó, os braços, está conseguindo pegar as pernas aí? Ou não? Tá. Se quiser afastar mais um pouco, pode afastar que eu vou falando mais alto. Aí, então, você vai entrando aqui, Fernando, ó, e vai utilizando os braços, ó. Pã, e os braços, e perna. Pã, pã. Na última passada, na passada que eu for atacar o espaço, eu tenho que larguecê-la. Olha, eu vou aumentar o tamanho dessa passada e transferir o peso. Triscar rápido no chão e já arrancar, utilizando o movimento de braço também. Ó, cair, ó, saí. Então, Fernando, basicamente foi isso que eu consegui perceber sem bola. Beleza? Valeu. Pode ir. Para aí. Beleza, Fernando. Agora, vou te mostrar com bola a forma que seria ali, né, que dá para a gente fazer, para trabalhar essa finta. Não só fazer como forma de um movimento assim, sem meio que... Não sem sentido, mas só para aquecimento. Não, vou só ficar passando entre os cones, não. Eu já vou tentar trabalhar essa explosão no momento da finta, né, da troca de direção, para que tenha documentado aí, para que alguém possa ver também como que seria esse trabalho com bola e para realmente para a pessoa ver se tem sentido para ela ou não esse tipo de movimento que a gente está fazendo. Beleza? Vamos lá. Beleza, estou aqui com a bola. Vocês me perdoem aí se eu errar algumas vezes, porque basquete realmente não é o meu forte e faz tempo que eu não jogo, pelo problema de coluna e tal. Também estou muito parado em relação a essa prática esportiva aí. Então, vamos lá, ó. Estou indo lento, ó, e quebre de direção. Vamos, vamos. Estou indo lento e quebre de direção, ó. Quebre de direção. Quebre de direção. E quebre. 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 E arranca. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber, vou tentar fazer um pouco mais lento em relação ao ajuste de pés e o movimento dos braços. Vocês podem ver que eu faço com a bola, eu tento fazer ao máximo, próximo ao movimento que eu faço sem a bola, aquele que eu estava fazendo sem a bola, de trabalhar os braços para poder arrancar. Quando eu trocar de direção, eu arrancar utilizando esse movimento de braços e conseguir vantagem para sair com o movimento com a bola, muito próximo ao movimento que eu faço sem a bola, que é o que eu tenho maior vantagem, né? Aqui, eu vou aqui lento, ó, lento. E na última passada, eu enlargueço a passada e arranco, ó. E troco de direção. Mesma coisa, ó. E troco de direção. Largueço a passada. Ó, passada curta, passada curta e largueço. Passada curta, passada curta e largueço. Parece que isso pode ser um movimento bem besta, né? Assim, a gente está detalhando isso e explicando. Mas para atletas de ponta e atletas que jogam, não precisa nem ser de ponta, mas amadores e tudo, que tem um pouco mais de técnica, eles fazem isso sem perceber. Mas porém, eu estou detalhando isso daqui, porque tem atletas amadores, iniciantes, como o Fernando, por exemplo, que às vezes, ele disse que não reparava nisso. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber que é esse movimento que eles fazem e que é a partir disso que ele pode melhorar. Aí, então, eu tenho essa concepção de que você dá um passo atrás numa coisa que você faz natural, para entender como você consegue fazê-la, você tem possibilidade de poder melhorá-la, então. Agora, se você só faz ela naturalmente, naturalmente, sem entender muito o que faz, eu acredito que vai ser difícil para você melhorar, porque você, muitas vezes, não entende o que faz. Você é tão bom, beleza. Eu sou tão técnico que eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu sou bom. Tá, mas seria legal você entender o que você está fazendo para você poder melhorar. Beleza? Então foi isso aí, com bola. Então, pessoal, como eu vi que o Fernando estava com dificuldade para entender, só falando, só falando, a gente explica. Não, ajuste de pés, você joga o peso do corpo para um lado, joga para o outro, trabalha os braços. Como eu vi que ele estava tendo dificuldade, eu bolei uns dois educativos aqui, para ele poder trabalhar essa saída, tanto para um lado quanto para o outro, né? A saída, tanto um corte para o meio ou um corte mais para o fundo, que seria, em relação ao fundo da quadra. Então, beleza, vou mostrar para vocês aqui os educativos, beleza? Então, pessoal, os educativos são esses. Essas letras aí simbolizam cada pé, né? No caso aqui, eu fui explicar para o Fernando para uma forma dele fazer a saída para o corte para o meio. Imagina aqui que a gente está mais ou menos na ala direita da quadra de basquete e ele vai fazer o corte para o meio. Então, seria o quê? Ele vai pisar aqui, ó, primeiro no pé direito, transferindo o peso mais para o pé direito. Pé esquerdo vai ser um leve toque, sem transferir o peso para ele, e vai pisar mais firme nesse segundo, no terceiro aqui com o pé direito, nessa letra D, e vai arrancar com tudo para o lado esquerdo. E enlagercendo a passada, nessa última passada aqui. E eu vou, estou filmando aqui primeiro o chão para vocês entenderem, mas vou explicar aqui com ele fazendo também o movimento, beleza? Beleza, pessoal. Então, eu vou mostrar aqui, mostrar um pouco mais distanciado para ver se vocês entendem. Ó, está pegando meus pés, né, Fernando? Tá. Tá. Então, eu vou entrar aqui, ó, com o pé direito, mais ou menos de conta de pé, e com o peso transferido mais para essa perna direita. E vou fazer um leve toque aqui no pé esquerdo, e vou pisar firme aqui, e vou sair. Ó, vocês podem ver que é o que eu estava falando lá. Eu vou enlarguecer a passada somente no último, que é no momento do arranque, ó. Eu venho aqui curto, imagina, estou aqui na bola de bacete. Pã, 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 pã. Pisei de leve, e arranquei. Vup, e saí para cá. Ou então, com o outro braço, né? Eu posso estar vindo aqui com esse braço, ó. Pã, pã, pã. Transferir o peso para o direito, toquei de leve o pé esquerdo, e pisei firme, enlarguecendo a passada, e arranquei. Vou mostrar com bola agora, vocês vão entender que realmente tem sentido. Tô vindo leve, 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 pisei firme, cortei, vup, e ataquei o espaço. Agora eu vou pegar a bola, tá filmando bem, né, Fernando? Tá pegando bem? Tá. Vou pegar a bola e vou mostrar para vocês. Ó, com bola. O ideal, acho que seria aqui para esse lado direito aqui, né? Tô vindo com a mão direita, ó, e vou fazer o corte. Ó, pisei de leve, cortei. Vocês viram que realmente eu tô pisando em cada letra aqui que eu passei para vocês. Então, eu creio que realmente tem esse sentido. É um educativo que dá para vocês fazerem em casa. Escreve no chão e tal, e pode treinar. Sem bola mesmo, não com bola. Beleza? Então, vamos lá, ó. Tô indo com a bola, vou fazer um pouco mais rápido. Tô vindo, ó. Ó, cortei, viu? E arranquei. Tô vindo com a bola lenta de novo. Lento. Pisei de leve, cortei, viu? E saí. Beleza? Então, é esse o educativozinho aí para você cortar e ter uma vantagem mecânica boa que anda a bola para você sair. O educativo para você treinar é esse, que dá para fazer em casa ou dá para fazer em qualquer lugar. Valeu? Mais um pouquinho. Não, só o sinal. Tá, tá. Então, beleza, pessoal. Vou fazer um em outro. Vou pedir para ele filmar, para o Fernando filmar em outro ângulo, para ele, para vocês entenderem também, para ver se consegue absorver alguma coisa aí que não ficou claro de ver pelo ângulo anterior. Então, eu vou lento, ó. Vou lento, vou lento. Pisei e cortei. E arranquei. Vocês podem ver que o trabalho de braços é quase o que a gente estava usando ali. Eu tento ao máximo manter aquele trabalho de braços sem bola, fazendo com a bola, para poder ganhar vantagem de posicionamento e de arranque. Ó, tô indo lento, lento. No último passo, eu largo essa passada e vou embora. Manejo de bola ruim, a bola escapa toda hora. Tô indo aqui, ficando, tô indo lento, lento. Pisei e cortei. Então, é isso aí, nesse ângulo. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu vou pedir para o Fernando fazer uma aqui com bola, para a gente não perder muito tempo, porque eu já expliquei e tal, eu creio que ficou bem explicado. Vai lá, Fernando, faz aí uma vez com a bola. Isso. No caso, o Fernando está fazendo mais brecando. O ideal não é isso, é aquilo que eu falei. Você pisa com o pé direito na última passada, só toca lá e arranca e vai embora. Ele está dando uma brecada. Isso. Essa já melhorou. Vou filmar aqui do outro ângulo. Vai lá, Fernando. Isso. Pisou e arrancou. Beleza? Só mais uma, Fernando, para fechar. Isso. Beleza. Pessoal, vocês viram aí, né? Que o Fernando está com um pequeno problema. Mas, assim, foi passado, o que dá para ele treinar e o educativozinho, que ele pode escrever na casa dele, assim, num dia de chuva ou até aqui mesmo, ele pode vir aqui sozinho depois e ficar treinando. Porque ele está pisando. Na última passada ele está pisando e está caindo demais com o corpo para o lado direito e está ficando preso na hora de arrancar. Ou seja, está perdendo tempo e vantagem mecânica ali para o arranque. Então, eu já expliquei isso para ele. Ele concordou. Eu vim aqui também para deixar claro, né? Para a gente também não ficar explicando que está dando tudo certo aqui, sendo que ele está com um pequeno erro ainda. E aí tem o meu de exemplo. Vocês podem seguir lá, que eu acredito que esse meu pouca coisa tenha de erro aí. E se alguém identificar algum erro, pode falar também que a gente entra no debate e tenta. Depois eu testo também, posso treinar. E a gente expõe para o pessoal o que está de errado e o que está de certo e assim a gente vai melhorando. Beleza, pessoal? Valeu. Então, pessoal. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu vou passar outra educativa agora, que no caso seria uma arrastada para o corredor no basquete, né? Que seria uma condução, uma troca de ritmo buscando o corredor. No vídeo anterior, a gente explicou sobre uma troca de ritmo, uma entrada pelo meio, conduzindo a bola, né? Que você quebra a direção e corta para o meio. Aí, nesse caso aqui, vai ser uma condução, uma arrasta para o fundo aqui, quicando a bola, manejando a bola. Beleza? Aí eu vou explicar o que é esse educativo aqui. De novo, né? Isso aqui é uma letra E, ó. Letra E. E representa o pé esquerdo. E aqui são duas letras Ds. Uma letra D e uma segunda letra D. Aí eu escrevi o número 1 dentro delas, é por isso que elas ficaram esquisitas aqui. Aí eu escrevi do lado para vocês entenderem. O número 1 e o número 2. E essa seta simboliza outra coisa também, que eu já vou explicar. E o pé esquerdo novamente lá na frente, a letra E. Vamos lá, agora a numeração. Número 1. Significa que eu vou pisar primeiro no número 1 aqui com o pé esquerdo. Pisei de leve, né? Sem transferir o peso para o pé esquerdo. Mais apoiando no pé direito ainda aqui. Trisquei de leve. Aí número 1 do pé direito agora. Número 1 do pé direito. Aí número 2 do pé esquerdo, né? Vou jogar para cá. E número 2 do pé direito. Pã. Entenderam? 1, 1, 2, 2. E agora... E eu vou para o pé esquerdo lá na frente. Pã. Fui-me embora. Beleza? E arranquei e levei a bola. Agora eu já vou explicar filmando e vocês vão entender melhor. Filmando um pouquinho mais de longe e explicando com o Fernando me filmando. Então vamos lá. Esqueci da seta, né? Mas vamos lá então. A seta significa isso aqui, ó. É. Eu piso aqui no 1. Beleza. 1 do pé esquerdo. 1 do pé direito. Jogo o pé esquerdo aqui um pouquinho no nível da seta. De frente para lá. De frente para a minha frente mesmo, né? E aí viro de lado para cá, piso no 2 e piso no 2 do pé direito. E sai para a esquerda aqui, ó. Pisando com o pé esquerdo. Entendeu? O que cai na bola. É. Ficou meio estranho. É meio esquisito explicar aqui, explicar essa numeração, mas vocês vão entender logo logo com a bola. Então, 1 com o pé esquerdo, 1 com o pé direito, 2 com o pé esquerdo, 2 com o pé direito e vou embora pisando na letra E aqui. Novamente, né? Esqueci da seta. Então vamos lá. 1 com o pé esquerdo, 1 com o pé direito. Levantei o pé sobre a seta sem pisar no solo e joguei o pé esquerdo para cá, para o número 2. Pisei com o direito no número 2 e pisei no pé esquerdo arrancando. Beleza? Já vou explicar com o Fernando me filmando, vocês vão entender melhor. Então, pessoal, vou mostrar agora sem bola primeiro. Peço para que o Fernando confira se realmente está pegando minhas pernas e todo o meu corpo para pegar os braços também. Certinho. Então vamos lá, né? Expliquei. Número 1, número 2, a seta. Vamos lá. Primeiro, número 1, eu piso com o pé esquerdo aqui no número 1. E apoiado, o peso ainda está no pé direito. E entrei aqui, pisei com o número 1 no pé direito aqui, no primeiro D. E utilizei um pouquinho da seta, passando o pé sobre a seta sem pisar no solo. Virei o corpo aqui para o fundo. Pisei com o pé esquerdo no número 2. E pisei com o pé direito no número 2. E arranco aqui e vou embora. Bom, não sei se vocês entenderam aí, mas é isso. Então, novamente, estou parado aqui. Estou entrando, né? Para usar a finta de corpo e arrastar para o fundo, ficando na bola de basquete. Estou vindo aqui. Pisei no número 1, apoiado no pé direito. Eu só estou tocando aqui. Joguei o pé direito no número 1. Pé esquerdo no número 2. E pé direito no número 2. E arranquei. Esqueci do diacho da seta novamente. Vamos lá. Número 1 com o pé esquerdo. Número 1 com o pé direito. Passei o pé sobre a seta. Virei para cá. Pisei no número 2 com o pé esquerdo. Número 2 com o pé direito. E arranquei aqui com a esquerda. Beleza? Aí vou fazer com a bola agora para vocês entenderem. Valeu? Verem que tem lógica, né? Situação de jogo aqui no basquete. Aí eu estou vindo aqui com a bola, né? Estou ficando. Estou ficando, ficando. Vou entrar aqui com a bola agora. Vou jogar o peso no pé direito. Pisei de leve aqui com o esquerdo. Virei para cá e arranquei. Essa mesma lógica aqui. Fazer sem a bola aqui um rápido para explicar novamente para vocês verem que tem sentido. Estou vindo aqui simulando que estou com a bola, né? Porque o meu manejo de bola de basquete está ruim para cá, vocês podem ver. Estou vindo aqui de leve, ó. Joguei, joguei, virei e arranquei. É isso que eu vou tentar fazer com a bola novamente agora. Mas para vocês verem que sem bola realmente tem sentido. E eu consigo gerar vantagem mecânica para atacar o espaço pelo corredor, né? Ó, entrei. Esquerda, direita. Esquerda, direita e fui. Vai ser esse trabalho de pés aí que vocês vão treinar. Eu vou tentar com a bola novamente. Bola, bola. Esquerda, direita, esquerda, direita e fui. Aí vocês podem ver novamente o conceito de enlarguecer a passada, né? Você pode enlargue... Pode não, você deve enlarguecer a última passada. Somente a última. Para pegar o marcador desprevenido. Vou enlarguecer de novo. Entrei curto, curto. Enlarguei assim e vou embora. Entendeu? E tem a questão do tronco que eu expliquei para o Fernando. Fernando, vira o tronco um pouco para o lado, até para o marcador pensar que você vai dar um passo. Você vai dar um passo para outra ala, ou para o meio, para o armador que está ali, para o companheiro do lado. Olha, estou vindo lento, pisei, virei para lá, engano ele e arranco. Entendeu? Essa é a arrastada aí, essa é a condução rápida para o fundo. Você pode pintar. Vou tentar fazer de novo, vocês pegaram. Pisou e arrancou. Saiu. Beleza? Então vai ser isso daí. Aí vou falar para o Fernando fazer também uma sem bola e outra com bola. Beleza? Então pessoal, o Fernando vai para a primeira execução aqui sem bola para vocês verem como que é. Vamos ver se ele vai acertar. Se ele errar também, ele permitir, eu vou explicar tudo certinho o que ele errou e vocês vão observar também. Vai lá, Fernando. Isso. E largue essa passada aí, essa do final e vai embora. Bora lá, do jeito que a gente já havia explicado. Vai lá, um, um, dois, dois, isso. Mais ou menos isso aí. Lembra de virar o tronco aqui para o meu rumo, como se fosse passar a bola, para pegar o marcador desprevenido. Achando que tu vai virar o corpo para dar um passo. E aí o câmbio de ritmo, né? Deixa para trocar o ritmo no momento certo de arrancar. Não chega rápido não. Vai meio lento, vai induzindo ele a um ritmo e troca de ritmo para pegar o marcador desprevenido. Vai lá. Isso. Não está dando uma pausa aí. Não precisa dessa pausa no final não. Já só toca daquele jeito lá. Tu vai só pisar e já vai embora. Não vai ficar pisado, olhar um pouco e depois arrancar não. Já pisa e já vai. Vai lá. Isso. Ele ainda fez a pausa. Mas beleza, Fernando. Aí vocês viram aí o que ele está errando, eu estou explicando. E hoje é o primeiro dia dele. É normal ele errar dessa forma. Porque são movimentos que ele não conhecia. Isso foi coisa que eu demorei muito tempo para descobrir e planejar esse educativo aí. Já passei para ele. Fica fácil agora, né? Vou deixar aí o vídeo. Vou deixar a foto também para vocês treinarem em casa. Tenta fazer com a bola agora, Fernando. Para o pessoal ver. Ele vai tentar fazer aqui com a bola. O ideal seria com a esquerda, né? Vamos ver se ele acerta. Tu quer tentar com a esquerda, Fernando? Ou não? Pode com a esquerda. Porque, assim, essa troca aí tu vai fazer com a esquerda. Para tu puxar ela, né? Assim, ó. Tu vai virar e vai fazer assim, ó. Entendeu? Então vamos ver. Tenta fazer ela com a esquerda aí, Fernando. Para ver o que que sai. Pode ir, vai. Isso. Vocês estão vendo que ele já tem uma dificuldade ali. Com a bola ficou bem pior o movimento dele. Mas é treino. Tudo é treino. E eu passei para ele já. Vai mais para frente um pouquinho, Fernando. Para a câmera te pegar. E pegar o símbolo no chão. Isso. Pode tentar mais uma. Vai, Fernando. Vai. Clicando com a esquerda. Isso. Virou. Aí ele está esquecendo de virar o tronco também. Isso é tudo detalhe. Que vai ficar registrado em vídeo. Ele pode acessar depois o vídeo e treinar quantas vezes ele quiser. E vocês também, né? Vai ficar tudo registrado aqui. Vai lá, Fernando. Mais uma para fechar. Isso. Já ele está perdendo um pouco de tempo com os movimentos. Mas é porque a cabeça dele, o raciocínio dele, ainda não está acostumado com esse tipo de movimento e esse tipo de treino. Mais um pouquinho para frente, Fernando. E aí ele está tendo dificuldade. Mas isso é tudo é treino. Está registrado aí o que ele vai ter que treinar. E aí vai da dedicação dele. Mas eu acredito que ele vai treinar. Porque só dele aparecer aqui essa hora hoje, né? Já dá para acreditar que ele vai treinar. Vai lá, Fernando. Mais uma. Isso. Mais uma. Para fechar. Já errou ali. Trocou de braço. Trocou de mão. Trocou tudo. Mas é isso aí, Fernando. Valeu. Espero que você continue tentando, viu? Agradeço pela disponibilidade de me ajudar também a filmar. E sempre que puder a gente vai treinar junto aí, beleza? Mas vou deixar o Instagram dele aqui também para vocês seguirem lá ou conversar com ele se quiser trocar uma ideia para saber o que foi, o que ele vivenciou aqui. Que às vezes é melhor falar diretamente com a pessoa. E aí vocês seguem ele lá ou conversem com ele também, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Agora, pessoal, vou falar com o Fernando aqui e não combinei com ele nada. Vou pedir para que ele seja realmente sincero. Falar tudo o que ele achou de ruim no treino e tudo o que ele achou de bom. Porque o pessoal também precisa saber, né? Do que teve de... Saber o que deu errado também. E eu também preciso saber para poder melhorar nos próximos treinamentos. Se alguma forma deu errado na metodologia, se ele achou que não tinha sentido em algumas coisas, vou pedir para que ele seja sincero e fale abertamente tudo o que ele achou de tudo o que a gente fez aqui hoje. A gente está bem cansativo já, porque eu fui inventar de filmar isso só depois de muito tempo. E aí está ficando até desgastante para a gente. E aí eu vou evitar de demorar muito aqui para que ele dê o depoimento dele e possa continuar treinando os arremessos dele que ele falou que ia treinar, né? Vai lá, Fernando. Pode falar. O treino foi muito bom. Só fala um pouquinho alto, Fernando, para o pessoal captar aqui. O treino foi muito bom. O que eu achei de ruim, a única coisa, como as passadas do basquete aqui nos cones, elas estão muito curtas. Até que é bom para a gente sempre encurtar o máximo espaço possível do marcador. Mas foi um muito bom treino. Eu gostei bastante. Eu não sabia do jogo de pés. Ele me ensinou das marcações. E eu vou estar treinando em casa, melhorando aqui. O que tem é isso. Foi muito bom treino. Valeu por tudo. Valeu, velho. Obrigado. Então fala aí. Diz aí qual é o teu Instagram. Vou deixar escrito aí também, mas pode falar aí. Pode. Ah, é Fernando, Underline, Dornelles e Underline. Tudo junto. Não, beleza. Então, Fernando, agradeço também demais aí pelo que você fez hoje, por ter parado aqui, por ter me ajudado com as gravações. Porque você teve certa... Você aceitou ser exposto, né? Para eu poder gerar meu conteúdo também e publicar. Então valeu, pessoal. Agradeço a todo mundo que está assistindo aí. Agradeço a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado. Obrigado.